Flamengo perde a partida de ida da Copa do Brasil e o vexame pode ser gigante em caso de eliminação. Para o garoto craquenel de visual novo nas cores do rubro negro, ele promete e já crava. Vai decidir o jogo da volta e vai levar o Flamengo à próxima fase. E vamos lá, rapaziada! Salve, salve pra todo mundo! É mais um episódio do nosso Rumo ao Estrelato com o garoto Neomar. E como vocês viram aí de início, ele tá de penteado novo. O pet aqui, mano, não brinca em serviço. Penteado nas cores rubro-negras, homenagem ao time do coração dele e o atual time dele. Se você tá curtindo a série, é voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. Vire membro agora mesmo e tenha acesso antecipado a todos os novos vídeos. Esse aí é o Pet Gogol's Pet. Ele é exclusivo pra PES 2021 de PC e é mega atualizado. Tem vários vídeos aí no canal mostrando tudo. Caso você não tenha um PC, tenha um console, tenha as versões de Option Files aí também. E vários outros jogos de futebol, até EAFC e FIFA 23. Confira tudo na descrição. E vamos lá, já comenta também o que vocês acharam do novo penteado do moleque. Tá maneiro? Será que tá muito abusado? Eu achei, achei maneiro. E vamos lá então, rapaziada. Autorizo o Juizão Bola rolando. Crack, né? O tupetinho de pica-pau. Cabelo do lado pretão pra referência realmente, né? O rubro-negro, o vermelho e preto das cores do Flamengo. Bora, time! Aí tem tabela, tocaram pro Crack, né? Achei que nem era pra mim. Moleque, dá um bom passe, Dela Cruz. Tem tabela com Cebolinha. Vai! Aliás, Cebolinha não, mano. É o Wesley. Ele domina, devolve. Crack, né? Na boa. Preparou! E penalti! Tá marcado aí, não tem discussão. É Crack, né? Na cobrança, hein? O cara que mais perde do que faz está numa urucubaca em cobranças de penalti. Mas esse cabelo aí pode ser um divisor de águas, hein? Esse cabelão aí pode definir uma situação maneira. Crack, né? É ele mesmo, rapaziada. E como vocês sempre pedem, agora eu uso mira, mas normalmente usando mesmo assim o goleiro tá pegando. Vem Crack, né? Pra encher o pé no tralo. Vem Foguete! Catch me! É gol do Flamengo! Gol! Gol dele! Do petinho de pica-pau! Só bota a bola na rede, irmão! Sofreu o pênalti! Foi pra cobrança! Enchiu o pé! E não tem chance pro goleiro! Só que o time do Cuiabá tá jogando em casa, tá jogando com a pressão da torcida e eles vêm pra dentro, olha só, mas ninguém, nem um filho de Deus vai tomar essa bola! O Cuiabá empata o jogo! Terminando o primeiro tempo, o Flamengo ainda tem essa bola, pode ser na boa, Ayrton Lucas! Eu tava sozinho, Ayrton! Tentou lá no BH, cara! Goleirão pega! Uh! Crack, meu danadinho! Vocês viram, véi! Ele levantou o pé ali pra tentar tirar do goleiro! Obviamente ia ser falta se acontecesse isso! Bom time, Wesley! Tô contigo, irmão! Meteu essa pro BH27! E o pai tá passando! Crack, né? É! O Crack, né? Não! O zagueiro foi esperto! Crack! Boa! Devolve no Cebola! Recebe nada! O Cebola abriu ali! Nossa senhora! Mas os caras fazem de tudo pra errar os passes, mano! Na boa! Olha o Crack! Calcanharzinho maroto pro BH! Tô contigo, BH! Bateu! Guardou! Garoto! Gol! Do Flamengo! Dele! Crack! Do Flamengo! Olha só a jogada! Calcanharzinho! Devolução do BH! Golaço do Crack, né? O Flamengo vai forçando a disputa de pênaltis! Com esse gol do moleque! Bora, Mengão! Arrasca! Abriu jogada pro Wesley! Tô contigo, Wesley! Olha o Crack! Fintou de novo! Mais um! Foi mais um, mano! Pelo amor de Deus, do Juizão! Cadê o Vaz nessa bagaça pra marcar pênalti? Cara, foi nítido que a gente foi tocado ali dentro da grande área! E o jogo tá acabando! O Cuiabá tem bola parada! Vão meter ela na bagunça! O Mengão tem que tirar daí, hein? Afastou! E vai dar bom! Vai nada! Gabigol esperou ela no pé! O Cuiabá vai ter outro ou não! Agora, Cracknell! Já manda ela pro Gabi! Volta! O Gabigol pra frente! Fim de papo, mano! Dois do Cracknell! Felipe Augusto marcou pro Cuiabá! A gente vai ter um drama! Mais um na Copa do Brasil! E já começa com o Cuiabá! É o Clayson na jogada! Fez o giro! Passou! Vem cruzamento pro Deivinho! Deiverson aí na finalização! Dá uma ligada como tá real esses gráficos! As tatuagens do Deivinho! Cara, impressionante! Isso aí é o Google's Pet, irmão! Cracknell já espera essa bola! Pediu na moral! Vamos ganhar de cabeça! Isso, garotão! Já pediu marcha! Vamos que vamos! BH e Crack! BH e Crack! Vai na tabela o BH! Pra quem, BH? Pra quem, BH? O cara tava longe do lance! E o Cuiabá tem outra chance! Tem jogada! Vem lançamento! Dominou! Bateu! E passou riscando a trave! Vamos, Flamengo! Tem saída ali pela canhota! Aí o Bruno Henrique! Arrasca! BH! Cracknell! Vamos, vamos, vamos! É tua, Gabi! É tua, Arrasca! Caraca, fui mal ali, né? Teve desvio na marcação! Walter bate! Tá acabando o jogo, hein? Tá acabando a prorrogação, rapaziada! Mengão na parada! Mengão de novo! Arrasca! Toca! Crack! Arrasca pro BH! Oh, meu Deus! Vai voltando pro Mengão! Tem bola pro Wesley! Tô contigo, Wesley! Pro pai! Pro pai! Pro craque! Nelson! Tua bicuda! Do jeito que ela veio, vai terminar o jogo! Senhoras e senhores! Mais uma disputa de pênaltis! Cracknell aí sendo eleito o craque do jogo! Penteadinho eu achei maneiro, velho! Eu achei que ficou diferenciado! É o estilo dele! Então vamos lá pra disputa de pênaltis! Quem é que vai pra decisão, hein? Cracknell será o segundo na cobrança! Primeiro é o Gabi! Mas quem começa na baguncinha é o time do Cuiabata e o Clayson, ex-jogador do Corinthians! Fez um bom jogo, né? Fez uma boa partida ali! Quase meteu uma assistência pro Deivinho! Eu sou mais um Rossi! Vamos lá, Rossi! Pegar essa! Agostinho Rossi! Bola no meio do gol, cara! Cuiabá 1x0! Vem aí o homem, hein? Gabi, Gabi! Bora ver o Gabigol nessa cobrança pra tentar o empate! Canhotinha nela! Vem Gabigol pra bola! Bola! Ih! Ih! Já deu ruim! Perdeu! Vantagem do Cuiabá, rapaziada! Jonathan Cafu! Pra bater de pé na direita! Vai perder, vai perder, vai perder! Perdeu! Cracknell agora na batida, hein? Tem a responsa! Se fizer, empata o bagulho! Vamos lá! A gente gosta de chutar rasteirinha! Vou chutar mais no canto dessa vez! Vem o Crack pra bola! Canhotinha nela, solta o pé! Cracknell! É gol do Flamengo! Ele converteu as duas, né? No tempo normal e na disputa! Agora tudo igual! Vem aí o Deivinho! Caraca! Tirou o Rossi, mano! Bateu o fraquinho, mas tirando ele pro lado! Vem BH27! Torcida do Cuiabá ali atrás pulando pra caramba! Mas a gente empata! E pular mesmo é essa rede! Que maneiro que fica esse movimento da rede! Isso não tem na versão original do PES! Vai perder, vai perder! Perdeu! Denilson! Cuiabá! Cuiabá! Se a gente meter agora com o Mengão, a gente avança! Fica pela primeira vez na disputa à frente deles! E é com a Rasca! Ô, mano! Com a Rasca, velho! Perdeu! Último pênalti! Felipe Augusto aí pro Cuiabá! Rossi! Pegou! Os caras estão batendo muito fraco, mano! Tanto do Flamengo quanto do Cuiabá! E a responsabilidade toda é no Vitor Hugo! Vem aí o 29 rubro negro! Vai lá, Vitor Hugo! Canhotinha, velho! Canhotinha não vai perder! Não vai! Não vai! Perdeu! Ô, meu pai sagrado! Mas os caras estão batendo mal pra cacete! E eu tô falando isso, né? Eu tenho histórico de perder muito pênalti! Vai, mano! Sexto! Agora é o mata-mata literalmente! Hum! Vai azedar, hein? O Rossi até acertou o alvo, mano! O Rossi até foi! Aí o Thiago Maia ainda tava no Flamengo quando a gente começou esse save! Vem ele pra batida! Ah, não merecia passar mesmo, cara! Vai perdendo essa quantidade de gols! Olha o Krakenel aí, velho! O peitinho dele até caiu! É, Copa do Brasil já era, hein? Eliminados! E agora temos a estreia na Libertadores! Moleque Nel foi o vice-campeão do ano passado, mas também foi o artilheiro! E olha só a cara dele aí! Triste pra caramba, né? Primeira eliminação aí no novo time! E vamos ver o nosso grupo, ó! Tem o Sarmiento, tem o Boston River do Uruguai e tem o Sporting Cristal! Tô arriscado a dizer que é um dos grupos mais fáceis da história de todas as séries que eu fiz! A gente tem responsabilidade pra passar de fase! Falta apenas um dia pro Krakenel ter a habilidade de finta de letra! Libertadores, Maracanã debaixo de pressão e vai a da torcida rubro-negra! Vamos lá, velho! Vamos lá, time! Obviamente o Krakenel não tá sendo vaiado, né? A gente foi um dos únicos que se salvaram da eliminação na Copa do Brasil! Garoto já pede essa! Vamos lá, Wesley! Toma quieto, irmão! Boa passagem aí na visão! A gente vai arrumando! Entrou o Sarmiento maneiro com Wesley! E o Luiz Araújo bota a bola na rede do Relâmpago do Mengão! Só vai, mano! Do Flamengo! Se liga! Eu já virei sem olhar, sabia que o Wesley tava passando! É bom jogar com o lateral jovem que o cara sempre vai pra frente, né? Normalmente lá no Amazonas o nosso lateral ficava estagnado! Não ia nem a pau! Pra galera que tava querendo ver de perto aí o penteado do Krakenel, ó! Dá uma ligada como tá, rapaziada! Eu achei que ficou insano demais! Parabéns aí à equipe do Gogolspet que fez pra gente! Moleque tá com uma tatuagem no braço ali! Mas em breve vamos lançar a nossa braba, né? Meteu uma tatuagem sinistra! Vamos lá, time! Tô contigo! Vai, Kraken! Luiz Araújo! Krakenel de novo! Chamou o Luiz! Tem ali o Cebolinha pedido! Caraca, moleque! Karimbou a trave! Segue o Mengão! Ayrton Lucas! Mengão quer fazer gol, tá ligado? O adversário é o Sarmiento! A gente tem que fazer vitória e saldo de gol de preferência! Tem uma braba aí, ó! Mandou! Vem, Krakenel de bicicleta! Danadinho! Danadinho! No detalhe, foi uma meia bicicleta! Não chegou a ser voleio porque a bola veio acima dele, né? Voleio é abaixo, ó! O pé subiu pra cima da cabeça ali e já é bicicleta ou meia bicicleta! Só vamos, time! Tem ali o Cebolinha! Enfiada de bola! Krakenel no esquema ali! Impô bonito! Bateu! De perna direita! Vai pra fora! E acaba o jogo, rapaziada! 1x0 o gol do Luiz Araújo! Quase uma meia bicicleta aí do Krakenel! Mas é isso aí! Temos agora a finta de letra e a gente ainda tem espaço pra mais duas ou três habilidades! Vou tentar o elástico ou, de repente, o toque duplo, cara! 360 graus é maneiro também! O chapéuzinho, ele vai executar com mais tranquilidade! Cara, vamos lá de elástico primeiro! Vamos lá, então, rapaziada! A bola rolando pra segunda rodada da Libertadores! Na teoria, obviamente, o Sporting Cristal é o time mais difícil aí que a gente vai ter pela frente nessa fase! Krakenel! Olha só, deixadinha de calcanhar do moleque abusado! Vem pra ponta direita, vai puxar o cruzamento! Na mosca! É gol do Flamengo! Assistência do Krakenel! Gol do Gabi! Do Flamengo! Só vai, rapaziada! Moleque Neu naquele esquema, hein! Tá maneiro! Os dois inícios aí que a gente deu dos dois primeiros jogos da Libertadores foram com gol relâmpago! Tem o Arrasca, tem o Cebolinha, tem o Krakenel! Se pula na rede! É gol do Flamengo! Moleque Neu! Moleque Neu! Mais um! Só vamos, molecada! O primeiro dele nessa atual temporada da Libertadores! Pra botar o Mengão! Dois a zero à frente! Sabelinha maneira! Funcionou! Pra espantar ou pelo menos tentar esquecer a eliminação precoce na Copa do Brasil! Flamengo tem mais uma posse, hein! Toca rápido antes que acabe o jogo! Ave Maria, mano! Ave Maria esse passe, hein! Fim de jogo! A gente vence 2 a 0! Moleque Krakenel! Novamente o melhor em campo! Hoje uma assistência e um gol marcado! E com essa vitória a gente permanece aí na liderança, o único 100%! Vamos encarar agora o Boston River, que tá invicto com um empate e uma vitória! Olha só os outros times brasileiros por enquanto! Botafogo na liderança do Grupo 5, o Inter, o Vice no 6, o Bahia líder no 7, no 8, não tem Brazuca! No Grupo 1, Galo também 100%, Grupo 2, Palmeiras em segundo e é isso aí! E terminou aí a Copa do Brasil? Ainda não, cara! Tá a decisão entre Internacional e Botafogo! E a gente até que foi bem, né, na liderança aí de artilheiros da Copa do Brasil, um golzinho por enquanto dos líderes! Vamos ficando por aqui, rapaziada! Próximo episódio tem muito mais! Tamo junto sempre! Esse é o GoGo's Pet, o melhor pet pra pet 2021, cês tão ligados! É vendido na Hotmart, a maior plataforma de infoprodutos da América Latina! Lá você tem toda a credibilidade e tem todos os objetivos e todos os mecanismos pra você comprar com toda a segurança que cê possa imaginar! Dá uma ligada também nos outros pets e option files que tão na descrição, nos pés e também o FIFA e EFC23, pets ali! Tamo junto é nóis! Valeu, rapaziada!